Bom dia, boa tarde e boa noite pessoal, aqui quem fala é o Gudu, vocês devem estar vendo aí, ou devem ter lido né, o cara simplesmente fala que o bot dele não é detectável, mas sabe como que a empresa faz pra detectar um bot ou que a pessoa está usando o bot por comandos repetitivos na mesma localização? Eu tava observando aqui, esse bot aqui ele é programado no AutoIt, tá, eu programava macros assim, é um programa na verdade que faz um macro né, e o macro ele é tipo um robô, e daí o robô abreviação vem de bot, tá, eu não lembro se tá aqui nessa pasta aqui, mas hoje em dia ele não, eu não mexo mais né, faz um tempão, mas era AutoIt, o nome é AutoIt, eu não sei onde é que eu vou, não sei onde é que eu vou encontrar ele aqui, Mas, é esse cara aqui ó, tá, AutoIt aqui e tal, você pode baixar ele, ele é baseado nos pixels, nos pixels né, da tela, e ele vai até lá e localiza, né, no entanto que eu tinha aqui o macro Gudu, né, só que eu não sei onde tá aqui nesse momento, Acho que tá aqui ó, talvez, m macro Gudu, blá blá blá, aqui quando eu fui, aqui ó, macros, tá aqui ó, então, por que que eu tô fazendo esse vídeo aqui, esse vídeo vai ser bem rápido ó, tá aqui ó, o AutoIt ó, tá vendo, eu desenvolvia né, na linguagem Lua, se não me falha a memória, tá, uma linguagem bem simples, bem fácil de, de programar assim, Hoje em dia, é, eu esqueci né, muitas das coisas aqui eu esqueci, então, enfim, é, e até o próprio New World, ele detecta isso daqui como um cheater e ele fecha, assim que eu abro esse macro aqui, é muito engraçado, Mas eu tô fazendo esse vídeo aqui galera, pra simplesmente, é, falar pro pessoal que até tem esses macro aqui que não são detectáveis, que, olha o que que a pessoa fica fazendo, olha o que que o macro faz, ele repete muitas vezes os mesmos comandos com base no pixel, tá, aqui dá pra ver que ele tem essa, essa linha, né, que é aqui onde tá mostrando que ele tá procurando um pixel nessa região, E em um determinado momento ele mostra um pontinho, que é pra saber se a pessoa tá minerando ou não, que ele vai achar o pixel de mineração, né, ele tem que identificar com base no pixel a localização da tela, então tudo isso daqui é mapeado durante, é, a programação, a shade if, else, etc, né, que nem vocês podem ver aqui em determinado momento, nessa parte aqui de cima, Ele detecta aqui pixels, né, nessa questão e aonde que o macro clicou, e agora ele tá tentando localizar aqui, né, ele, ó, tá vendo que mesmo assim ele já chegou no local, só que ele não detecta que tá minerando, então, é, digamos assim, é uma linguagem de programação burra, não é inteligente, é artificial, tá, é um algoritmo de repetição, né, e é assim que funciona, então, aí fica a minha dica pra empresa, como é que se faz pra evitar isso? Você faz simplesmente evitando cliques muito repetitivos em pouco tempo, porque aqui dá pra notar que são milissegundos, ou de um em um segundo, assim, fica ali tentando, 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 tentando loucamente, né, aqui diz, ó, é, aguarde por 10, aqui eu não sei 10 OEE, 10 E, se o vídeo pode tá também, é, como é que eu posso explicar aqui, né, tem aqui um padrão de tempo, aqui, ó, essa parte que eu queria mostrar pra vocês, que ele coloca um pontinho verde bem nessa parte aqui, ó, que pisca aqui, ó, sabe, ó, esse pontinho aqui é pra detectar, ó, a pessoa correu, né, porque já apareceu aqui, ó, tá vendo que ele vem fazendo essa checagem aqui, ó, tudo que ele faz aqui, ele vem checar se aqui tem um pixel, nessa região, então, ele vem aqui e começa a minerar, tá vendo que até ele dá uns bugs, e tá vendo esse, esse, esse carinha aqui, ó, nessa região da tela aqui, ó, deixa eu marcar aqui pra vocês, bem nessa região aqui, ó, tá vendo aqui que fica piscando, é porque ele tá checando se o pixel de mineração tá sendo acionado, né, então, o que que acontece? se você programa um jogo, você pode alterar a cor desse pixel ali, né, em vez de ser essa barrinha verde, que ela fique piscando um neon louco, assim, entendeu? Porque daí esse cara aqui se perde, sabe? Ele se perde. Ah, mas é muito difícil daí você programar isso no jogo pra evitar o bot, o ideal é não ter, mas vocês tão vendo que ele tá clicando com o mouse na tela? Excesso de cliques de mouse na tela, porque tudo isso daqui, ó, que estão esses quadrados, esse monte de quadrados aqui, ó, tá, deixa eu fazer de volta aqui, ó, todos esses quadrados aqui, ó, esse quadrado aqui, esse quadrado aqui, e esse quadrado aqui, são checagens na tela, tá, não são necessariamente cliques do mouse na tela, né, mas é algo bem interessante, assim, pra eles estarem fazendo, principalmente aqui, ó, porque você vê que ele clica, aqui ele tem que clicar, ele faz aqui, clica e abre o mapa, ou clica aqui, se tiver com uma frequência, né, aí eles vão ter que programar lá, né, porque assim, se tiver com um padrão a cada 10 segundos, ó, tão vendo aqui, aqui, ó, ele tá clicando lá em cima, ó, vamos ver se eu consigo, ó, pausa aí bem no momento certo, ó, tão vendo aqui, ó, aqui, ó, ele tá clicando aqui, tá clicando aqui, esse pontinho vermelho aqui, ó, né, porque ele tem que abrir o mapa, só que é só a checagem, por quê? Ele faz, ó, cheque lá em cima, pra ver se ele tá, e clique, abre e fecha o mapa, entendeu? Aí, como ele já tá no lugar certo, é cancelado esse clique lá, mas e quando o cara não minerou e não chegou no mineiro ainda? Vocês veem que ele fica bem louco, né, abrindo o mapa aqui, ó, ó, ele fecha, ó, abriu o mapa, ó, fechou e abriu o mapa, ó, fechou, abriu o mapa, fechou, abriu o mapa, fechou, abriu o mapa. O mapa, de dois em dois segundos ou de um em um segundo, né, porque essa checagem leva um tempo de espera, como tá aqui, ó, ele colocou aqui, ó, programado com o tempo de espera, que seja o laço de repetição, né, os if e os elf ali, seja com base nisso. Então, eles falam assim, ah, a gente tá pegando os bots hoje, ou os macros rack de Mir, né, de Mir 4, com base nos logs, com base nos registros ali, de clique e tudo mais, mas assim, acredito que daria, né, pra fazer, de certa forma, às vezes, até alterar, é, pouca coisa no pixel, claro que seria muito mais trabalhoso, né, mais fácil pra você rodar um script e ver se tem, é, uma inconsistência ali, mas eu ainda digo que o ideal é um GM por servidor, cara, dois, três GM por servidor, entendeu, ter um sistema ali de possível bot, aí o GM já, pum, teleporta onde tá o bot, a pessoa tá olhando bot e clicaria ali, ó, botão direito em cima da pessoa, bot, porque a pessoa humana ali, que é mineira, pensa, ó, esse cara é bot, aí chega o GM ali, pum, já pingou, o GM simplesmente vai ali e fica olhando pra ver se o cara, tipo, faz o cara teleportar pra outro lugar, né, porque às vezes o cara pode tá no automático, entendeu, mas faz o cara se teleportar ali, ó, sabe, tipo, tira ou consegue abrir lá, vamos ver esse cara aqui, ah, beleza, log, daí você consegue ver um por um, ah, vamos ver no log aqui, o que que esse cara fez, qual que é a repetição aqui, qual que é o padrão que esse cara tá usando, entendeu, que às vezes, por tempo também, né, o que que acontece com os macros, ou os bots, né, do, do Mir 4, aí, o bot ou o hack de, 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 de Mir, ele simplesmente pode, é, ter um, um, um padrão de 1,75 segundos, entendeu, e daí nunca vai repetir, assim, o mesmo timing de 10, 10 segundos e 2 em 2 segundos e por aí vai, sabe, então, assim, é bem problemático. Agora, imagine, por exemplo, se tivesse ali, é, um personagem que, tipo, bateu no você, né, pra ter tirado o spot, né, de certa forma, que é o que, infelizmente, acontece, ah, mas o bot, ele entra num clã, ele é quicado, etc, etc. Mas, cara, você vê o cara teleportando, o cara só pula na tua frente, o cara não vem andando com o boneco, né, que nem nesse vídeo aqui, o cara só apareceu, olha lá, vai aparecer de volta, vou até dar um, vou até ao menos, olha lá, esse IR65P4, o cara só pulou ali, ó, daí ele fica bugado, tentando minerar e não vai, não faz nada, ó, daí tirou lá e como? O cara brotou do nada, mas, às vezes, pode ser um lag, um delay, o que é impossível, né, mas, enfim, de certa forma, aí você matou um personagem que é bot, que tá ausente, aí você vira PK e é uma punição muito alta. Eu acredito que deveria também mudar essa política e o jogo deveria permitir você matar pelo menos 5 pessoas sem tomar nenhuma penalização, sabe? Pelo menos você matou aquela pessoa 5 vezes e você não vira PK assim instantâneo numa hora, porque, gente, é muito chato de tirar PK. E a galera não sai dando PK hold, só sai por causa do bot, você vai lá, mata o bot, o bot volta, né, ou, às vezes, é uma conta alta, o cara fica ali enchendo o saco, fica lutando, tem bot que reage, entendeu? Então, infelizmente, acontece, né, mas, se você chegar aqui e colocar aqui, ó, bot MIR4, o que que acontece? Você vai ver aqui, ó, um monte de programa no Google, infelizmente, olha aqui, ó, tá vendo? Infelizmente, acontece. Aí você consegue fazer uma engenharia reversa com base em pixel, cara. Esse cara aqui vai estar atualizando pra fazer as missões, vai estar atualizando pra fazer a conquista. Ah, é um limite legal, agora os bots não podem fazer mais a conquista, agora os bots, é difícil pro bot ir lá e pegar, porque tem que fazer manual, tem as paradinhas ali de minério e tudo mais, né? Pois é, por causa do alto, né, infelizmente, isso acontece. Mas, de novo, a minha sugestão seria que, se você vai entrar no mapa, que você clica ali e resolva uma, entre aspas, uma, aquele, não sou um robô, escolha fotos de carro, sabe? Fazer aquela, aquela checagem, entrou na DG, cara, você tem que digitar, ah, mas eu vou ficar entrando na DG. Não, tem ali 10 minutos, porque às vezes, né, tipo, não precisa ser sempre, porque é chato pra caramba, entendeu? Pra saber se a pessoa tá no lugar ali. E faz em lugares aleatórios na tela, assim, sabe? Tipo, clique aqui se você não for um bot, sabe? Simples assim, cara. Entende? Ia ser muito prático, assim, você carregou um mapa de mineração. Isso só pros mapas que tem minério. Mas daí, o que acontece? Infelizmente, né, os caras colocam outras coisas aqui, ó, né, como, por exemplo, aqui ó, miro.bot não tem nada a ver. Mas, enfim, acho que é isso, eu já falei demais, vou ficando por aqui. Curta, compartilha, se inscreve no canal e fui!